Oh Edge É preguiça Oh Edge Ah E no bar de sonhos What you wanna do some What you wanna do What you wanna do some What you wanna do some Ah eu sei que devia levantar-me e procurar trabalho Estava a salvar-me muitos pediram-me chegar atrasado Agora estou bem, não tenho minha vida Nem preciso, não me canso a trabalhar Não tem se onde casar-me a pensar nisso Não é o melhor dia para quebrar a rotina Só porque alguém hoje acordou com vontade De me salvar a vida, siga Não quero conselhos teus nem na família Queres a boa ação do dia E dá também ao gato Ele não se mexe a 3 dias Não passa um dia que eu não diga Amanhã tenho que derrajar-me a nova vida É urgente, a mentira cola bem Esforço está sempre um dia à frente Entretanto, estou deitar-me se fado à sala Barrinha sechada Virada para uma boca aberta Com vinho de baba Barba não cordada Camisola branca de manga chava Jerveja entornada Eu sei, não digam nada É por os charpes Nunca vou conseguir integrar-me uma vez na vida Mas eu não me quero integrar-me a integrar-me a integrar-me a manter a linha Não procures-me a resposta É uma teoria muito precisa Não há motivo em especial É simplesmente preguiça Nunca vou conseguir integrar-me uma vez na vida Mas eu não me quero integrar-me a integrar-me a integrar-me a integrar-me a manter a linha Não procures-me a resposta É uma teoria muito precisa Não há motivo em especial É simplesmente o quê? Preguiça E tão cedo não me levanto do sofá Motivado para mudar de vida Porque preguiça Não quer conselhos da família Cabra agora a base Ou dá-me mais que vida Preguiça E tão cedo não me levanto do sofá Motivado para mudar de vida Porque preguiça Não quer conselhos da família Cabra agora a base Ou dá-me mais que vida Um inferno com uma ventoinha portátil Escravas com pluma gigante Sopana Essa merda mais rápido Porque isso não São mais companhias Estúpido Noites inteiras a jogar póker Com o Garfield E com o Snoopy Mas o que é que te aconteceu? Tenho problemas meu Tenho problemas com uma bala E com esse álito é o teu E tal se mexer-se E tal se acordar-se da vida E tal se arranjar-se um emprego E tal se com os divisas familiar Agora eu E tal se soubesse aceitar ou não E tal se achar-se projetar em mim a tua frustração E tal se entendesse que isto é como falares com uma gravação Da minha voz só com Não me julgue é mal Numa estado habitual Eu mantenho um código moral No relacionamento social Qual foi o ponto alto do teu dia querida? Já foi quando Já está a escala Te perguntei por simpatia Repugnante as que dou-se com tendência para pirar Não preciso tomar banho Não tenho ninguém para impressionar Somos iguais Por isso não me olho de cima para baixo Também tenho montes de coisas para fazer Simplesmente não és fácil Nunca vou conseguir integrar-me uma vez na vida Mas eu não me quero integrar É muito caro manter a linha Não procure-se uma resposta É uma teoria muito precisa Não há motivo em especial É simplesmente preguiça Nunca vou conseguir integrar-me uma vez na vida Mas eu não me quero integrar É muito caro manter a linha Não procure-se uma resposta É uma teoria muito precisa Não há motivo em especial É simplesmente o quê? Preguiça E tão cedo Não me levanto no sofá Motivado para mudar de vida Porque Preguiça Não quero conselhos da família Cabra agora base ou dá-me mais comida Preguiça E tão cedo Não me levanto no sofá Motivado para mudar de vida Porque Preguiça Não quero conselhos da família Cabra agora base ou dá-me mais comida Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri